fala galera sou cadu pra quem não me conhece o vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o restring o que é o restring o restring é um servidor de streaming né é é um servidor pra é próprio pra isso né que quando a gente fala servidor às vezes a pessoa pensa também que é servidor de site essas coisas não é um servidor de streaming é mas ele trabalha também com uma plataforma né de multi stream né ou então de redirecionamento é como se ele fosse um apontador né ele aponta é você manda pra ele o stream e ele aponta e por que que isso é interessante eu tenho falado isso eu já fiz um vídeo sobre ciclano já fiz um vídeo sobre o lote vi estou fazendo esse vídeo fazendo uma série de vídeos de todas as plataformas no que usam isso que fazem multistrina e o que acontece porque isso porque se você for fazer direto do seu computador você vai gastar muito mais do seu computador nem então se você tiver um computador mediano é provável que não funcione que você fique com problema que os têm dificuldade de fazer porque você configura o seu computador você configura o bs que o problema de de fazer transmissão não então o ar e cash ou então ver mix né quando você configura ele ele vai enviar para o youtube por exemplo né se você configurar o facebook também já são duas coisas então a carga dobra entendeu então a carga de internet vai dobrar e não só de internet mas o o processamento do seu computador vai dobrar então isso vai causar o que o conteúdo pode ficar lento e provavelmente não vai aguentar e aqui já está falando demais gente pode redirecionar para três quatro cinco lugares depende do plano que você comprar é claro é o que mostra que também você faz uma live só uma e ele faz várias live para você ele vai redirecionando para o youtube o facebook o tweet né pro instagram é essa essa plataforma aqui basicamente acho que ela não faz com o instagram essa plataforma você consegue testar grátis né você consegue fazer grátis por enquanto né pra você testar né tem plataforma que não dá por exemplo o ciclano não tem como ciclano é só pagando mesmo não tem como você testar esse aqui tem como você testava que você consegue testar né é que ela tem as limitações eu não lembro agora que olham como lançou o restring é elite e te dava algumas horas para você fazer depois de certas horas ali você tem que pagar não sei como é que é que não tem muita informação não entendeu mas beleza você paga eu vou fechar aqui porque eu já tô com ele logado aqui na outra máquina na outra o navegador aqui também então aqui eu tô vendo vocês vão ver que tá logado aqui também o restring né ponto aí ou é a mesma coisa né channel está no canal de clique com o canal aqui né é tá aqui o meu meu e-mail tá vendo então ele já logo aqui né aqui a gente tem que fazer agora né a gente tem que pegar e logar no facebook né ele vai pegar aqui você vai conectar se eu não vou conectar aqui né porque tá vendo apesar de que entrou que já tá vendo se você tiver logado no navegador já fica mais fácil o youtube é a mesma coisa você vem aqui no youtube e conecta também você pode se conectar é ou você pode conectar manualmente aqui não sei que seria isso é você pode abrir lá o youtube e pegar lá os códigos a chave né mas dá pra conectar direto aqui aqui é legal que são os os canais né que eles aceitam você vê que não aceita o instagram então mas você vê que ele tem o youtube né esse aqui ó é esse face aqui ó ele é o face profile né ou seja é o seu perfil mas você tem como enviar também pra sua própria uma página sua né na hora de você configurar que você pode escolher se você quer mandar pra página ou se você quer mandar pra pro perfil né ele faz o mixer faz o tweet o tweet é muito conhecido pra pra stream de de game né ele tem o youtube né ele tem que o periscope no twitter né tem o linkedin né esse esse daqui eu não conheço né a maioria que eu não conheço né dali motion né que tipo youtube também então tem tem várias plataformas é bem interessante também você pode fazer pra várias plataformas também isso vai depender do teu do teu plano né é também aqui os tintem xin também aqui pra game né tele 2 nem que não sei parece que é né então quer dizer existem várias plataformas aí só não faz o instagram mesmo né por causa daquele corte do instagram que não sei se você sabe o instagram ele faz em pé até ela tem que cortar na tela e também tem a questão dados 60 minutos depois 60 minutos ele trava né é então é só você adicionar aqui fazer isso daí depois você configura também que eu tava no estúdio aqui ó você vem configura né pra você botar a câmera mas aí você não põe câmera você vem escolhe o código rtmp que deixou está aqui ó deixa eu puxar aqui o programa do chefe aqui eu já achei o que que era o problema que é que eu não tinha conectado exatamente tá vendo aqui ó eu não conectei eu não adicionei nenhum canal então aqui não aparecia os canais agora eu loguei no facebook também depois que você loga aqui em cima no destino você tem aqui a opção de escolher uma webcam ou de você usar o código rtmp aí você vai copiar o código aqui a copiar a chave e vai colocar lá no ar e cash ou no vmx ou no obs studio você vai configurar lá é bem simples né é bem tranquilo não é você vai no ajuste transmissão e coloca lá você vai criar um código rtmp que é o código que tá vendo tá escrito aqui é bem simples né entendeu e você vai logar né e você quando tiver mandando lá você vai jogar direto pra cá entendeu ele vai fazer a live pra você basicamente porque o seu computador vai se comunicar com restring e o restring é que vai fazer o serviço aqui de lá e aqui onde tem os destinos também aqui tá vendo que o destino só aqui eu coloquei só o fez mas você pode colocar outros aqui entendeu a gente vai adicionar outros aqui né é pode condicionar que o youtube aqui também youtube eventos não bota eventos não porque a gente deve ser agendamento na conectar seu youtube vai conectar aqui vou colocar aqui só de de teste mesmo eu coloquei meu canal aqui permitiu usando o canal pessoal mas é bem simples também a lajea conectou os dois e você vai fazer a mesma coisa a pegar o rl aqui outra é a mesma coisa é te dar umas dicas aqui também que você pode mexer no título você pode colocar aqui culto ao vivo né é palestra né pode colocar data você pode escolher o formato que você quer colocar entendeu você pode colocar algum alerta que alguma coisa né deixa eu ver aqui você pode tá vendo enviar pro é provavelmente você quer fazer um post para fazer um né um uma postagem para você chamar as pessoas né para poder entrar para assistir entendeu é interessante também ele é bem completinho eu só não tem o instagram mesmo mas o instagram é difícil mesmo o instagram daqui a pouco ele vai mudar com certeza porque tem muita gente que quer usar né e tem gente que acaba deixando de usar por causa disso entendeu mas era basicamente era isso né esse é o restring é uma plataforma de streaming para você fazer multi streaming tá vendo aqui o streaming múltiplo tô vendo para vários canais dá para colocar mais né eu coloquei esses dois aqui mas é você pode colocar você viu lá quantos lá que tem tem tweet tem vários canais nem linkedin entendeu também dá entendeu então é interessante é uma boa se você mesmo que você não queira é assinar você faz um teste ver se você gosta de ver se vai ser interessante para você e teste para você ver qualquer hora que você gosta mais é esse esse é o ciclano se é o lola tv se é o castro.io tem vários entendeu então isso aí gente um abraço até o próximo vídeo os links vão estar aqui embaixo para vocês verem os outros vídeos sobre as outras plataformas e poderem chegar à conclusão de qual vocês acham melhor e qual que é melhor pra você que diz melhor pra mim pode não ser o melhor pra você um abraço pra vocês até o próximo vídeo valeu